O CM Jornal com José Carlos Castro. Boa noite. A CMTV localizou o refúgio de luxo do ex-presidente de Angola, José Eduardo Santos. É uma moradia em Barcelona que custou 6 milhões de euros e fica situada no bairro de Barcelona, mais exclusivo e mais caro também. Os enviados da CMTV foram ameaçados pela segurança de José Eduardo Santos durante a reportagem. Este é o momento no qual a equipa de reportagem da CMTV tenta chegar perto da casa do ex-presidente de Angola, em Barcelona. Em escassos dois minutos, somos detetados. Não se pode filmar aqui? Não, não, não. Mas o que é que não temos que filmar aqui? Não, não, não. Acabamos por ser confrontados por um elemento que se identifica como sendo um segurança da habitação. Ah, está bem. Pronto, diga-me só uma coisa. Mas o senhor o que é? A segurança da casa? Por razões, mas quem é que vive aqui? É o ex-presidente de Angola? Está bem, mas você é segurança, é isso? Vai haver problemas, tio. Mas porquê é que vai haver problemas? Isto é um espaço público. Eu conheço a lei esportal, eu conheço a lei portuguesa. A fúria é evidente. Autoritário, o guarda-costas tenta não perder a paciência. A presença de uma câmara de televisão nesta rua não é bem-vinda. Vamos, vamos embora, vamos embora. Pronto. Mas você é o quê? Você é a segurança? Pronto, vamos embora. Obrigado. O confronto com a equipa de reportagem da CMTV acontece depois de registadas estas imagens. Imagens que mostram elementos da comitiva de José Eduardo dos Santos a descarregar um veículo. Atenção é evidente. Os funcionários apercebem-se de todo e qualquer movimento na rua. Há, inclusive, um elemento que permanece junto do portão ao observar a estrada. Também ele se apercebe da presença da equipa de reportagem da CMTV. Perante as imposições autoritárias, somos obrigados a recuar. Apesar de nos encontrarmos numa zona pública, no bairro da Pedralbes. Estamos no mais luxuoso e exclusivo bairro da cidade de Barcelona. Chamam-lhe, aliás, o bairro da elite. E não é por menos, porque só mesmo os poderosos, sobretudo os estrangeiros, conseguem aqui comprar uma casa. E foi precisamente aqui, neste bairro, que o ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, encontrou o seu refúgio de luxo. É nesta casa que José Eduardo dos Santos vive de forma permanente desde 2019. Mas há mais. O Investigação CM apurou que esta casa foi vendida por 6 milhões de euros em 2013. Uma data que coincide com o início dos tratamentos de José Eduardo dos Santos aqui na cidade de Barcelona. Revelamos agora outra perspectiva, deste que é o derradeiro paraíso, para um homem que se viu obrigado a abandonar Angola no ano passado. Alegadamente pressionado pela atual presidência de Angola. É um refúgio com 1.400 metros quadrados de terreno. Já a mansão, com mais de 1.000 metros quadrados, divide-se por 4 pisos. A casa conta ainda com uma piscina de quase 50 metros quadrados. E só a garagem estende-se por 300 metros quadrados. A CMTV apurou que José Eduardo dos Santos já tinha alugado esta casa, mesmo antes de se mudar em definitivo para Barcelona no ano passado. Na altura, Eduardo dos Santos era ainda presidente de Angola. Terá pago mais de 10.000 euros por mês durante 10 meses. Uma quantia total de mais de 100.000 euros pela estadia, enquanto iniciava tratamentos em Barcelona. O proprietário da casa era Pujol Ferrosola, detido em 2017 por alegadamente ter desviado mais de 30 milhões de euros. É ele o filho mais velho de Jordi Pujol, a ex-presidente da Generalitat. É esta a atual mansão de José Eduardo dos Santos. Um esconderijo milionário para um homem que se vê agora envolto na polémica. Suspeito de ter favorecido a filha num esquema de desvio de milhares de milhões de euros de empresas públicas angolanas. Com a imagem de David José Carvalho, Nuno de Souza Moreira, CMTV, em Barcelona. Vamos em direto para Barcelona. José Eduardo dos Santos, lembro, ex-presidente angolano mudou-se para Barcelona depois de deixar...